Agora que me fudim. Paula. Três. Ana. Não tem mala? Claro, exatamente. Três. Olha o Ana. Três. Liga a marcha da senha. Joga. Tinha para cá para a presa? Espera. É assim? Já sabia? Não tenho. Eu não tenho truncos. Por isso mesmo é que eu fui assim. Quatro. Esta é minha. Esta é minha. Esta é minha também. Passo quatro. Ana, não foi. Se o Will era para, o Will era para de qualquer maneira? Não disse nada. Manda-lhe virar aquela, ficou aquela só. Quem é a pedir? Está a bater. Maranha. Sou eu a pedir. Ah, João, mas eu não tinha mal nenhuma. Quem é a pedir? É o Will. Manda-lhe virar. Maranha. Manda-lhe. Manda-lhe ficou. Não, porque ela também manda-lhe virar.